O sol é o ar, não faz mal Não é pra você, não sonha o ar, não faz mal Não é pra você, não sonha o ar, não faz mal Oh, não E agora, nada com os fiquinhos, a força do que quis Maldinha pra frente daquela energia positiva E solta a mão de mim pra gente assim